Então, treino de hoje, número 5, focado em pernas e glúteos, olha só, treino de pernas e glúteos só para mulher não, para homem também, igual píceps e tríceps, não é só treino para homem, então vamos nessa, hoje focado em pernas e até abdômen também, let's go! Então vai ser assim ó, workout 5, 4, 8, 7, 15 repetições de curtsy lunge, 15 repetições de one squat leg, com box, com apoio, 20 extra range side line hip abduction, vou mostrar como que ele funciona, e 30 segundos de contração de glúteos, acabou isso, 30 crunches, vamos nessa? 4, 8 rounds hein, tá ficando mais forte, 4, 8, 7, 15 repetições de curtsy lunge para cada perna, 15 repetições de one squat leg, com box, com apoio, 20 extra range side line hip abduction, vou mostrar como que ele funciona, para contração, tem que contrair bem o quadríceps, glúteos, glúteos para dentro, para a bunda de gaveta mesmo, abdômen contraído 30 segundos, olha só, faz tudo, ela faz tudo, tríceps, glúteos para o abdômen, segura forte 30 segundos, vamos lá, faz parte, um pouquinho de isometria, Tchau, tchau Tchau, tchau